Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um tema Eu sou uma pessoa calma, mas quando eu fico bravo, eu falo Eu aprendi a não guardar raiva para não explodir, que seria uma coisa pior É, isso é uma coisa que eu fui aprendendo com a vida, porque quando eu era mais novo, eu guardava as minhas raivas E quando eu explodia, era para valer, eu chegava a quebrar os brinquedos da minha irmã Nossa, coitada, minha irmã sofria, minha irmã era vítima da minha raiva Aí com o tempo, eu fui aprendendo, lendo livros de autoajuda Para quando você fica bravo, já fala, não deixa acumular Porque se acumular, aí uma hora explode, aí sebo nas canelas Como fala? Foge de todo mundo que acabou o mundo A pessoa vai explodir, vai destruir tudo Entenderam? Então não deixem a raiva acumular Qualquer coisa que incomode vocês, falem na hora Entenderam? Então esse é o vídeo de agora, tá bom gente? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no botão joinha Cliquem no botão inscreva-se E compartilhem esse vídeo Para outras pessoas legais que vocês conhecem Para assistir esse vídeo, se inscrever no meu canal E fazer meu canal crescer cada vez mais Tá bom gente? Muito obrigado a todos Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau